Bom dia, fiel! Chegamos, tudo bem? Bora falar de Corinthians? Então é isso aí, galera. Lembrando, amanhã tem jogo contra o Novo Horizontino, transmissão direta aqui para o nosso canal. Jogo, se não me engano, é às quatro da tarde. Começaremos o pré-jogo às duas e meia. E aí tem o jogo e o pós-jogo, que já é tradicional. A partir de segunda voltamos com a live a meio de e-mail, que não vai ser meio dia 45. Tem muita live nesse horário, então a gente está tentando achar um horário que não tenha tanta gente ao mesmo tempo. Até porque às vezes as pessoas querem ver um, querem ver o outro e acaba ficando meio difícil. Então estamos procurando um horário que fique legal. Eu quero oferecer a opinião de vocês. Meio dia 45 é um horário legal, meio dia e meio o pessoal gostou, outra parte achou que ficou muito em cima de outras lives. Então gostaria de receber uma opinião de vocês, tá ok? Hoje tem live sim, só que às 15 horas. Hoje é sabadão, né? Vou fazer uma live um pouco mais tarde. Então de semana vai ser no horário fixo e de sábado, quando não houver jogo, vai ser às três horas da tarde, tá? Live da madrugada, segunda-feira também volta, domingo para segunda. A gente só dá uma descansada aí, transmitindo as coisas aqui também. Então a gente precisa de um tempinho para resolver isso. Legal? E o Corinthians, hein? Tem uma bomba. Olha, se virar o negócio... Não tem não, hein? Jogador de 32 anos, chileno, atacante, o Corinthians já tentou uma vez trazer. Mas antes de eu trazer a informação, é o seguinte, se inscreva no canal. Vai lá no sininho de notificações, clique no sininho e clique em todos, para que você receba notificações não só dos vídeos, mas como também das lives, tá ok? Enquanto você se inscreve no canal, eu vou deixar aqui rolando um pouquinho uma vinheta, 30 segundinhos, dá tempo para você se inscrever, tá ok? Bora lá? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou falando de Eduardo Vargas Chileno, 32 anos Contrato termina agora em junho E a indefinição agora virou uma expectativa E se tornou uma coisa assim E agora, né? Algumas pessoas dizem que ele não fica no Atlético A galera do Bicagalo Nossa, eu tenho uma consideração pela galera Um abraço para o Marcos e todos aí do Bicagalo Obrigado aí por ter nos atendido E tirado algumas dúvidas Eles recebem a informação que o jogador Deve sentar para renovar nos próximos meses, dias Eles ainda não têm essa data Mas também sabem que houve especulação em São Paulo Botafogo e Corinthians Mas, uma outra pessoa de Minas Gerais Que tem acesso aos clubes de Minas Falou para mim o seguinte Olha, talvez o homem não renova lá não, hein? Essa história de Corinthians mexeu E pode pintar, sim Quem sabe, Eduardo Vargas no Corinthians Eu não estou dizendo que vai vir para o Corinthians Deixar uma coisa bem clara Eu não estou dizendo que vai vir jogar no Corinthians Eu estou dizendo Segundo essa pessoa Essa história de Corinthians Mexeu com o Vargas Ele, também, o seu staff Entende que aqui ele jogará mais do que lá De repente o jogador vê Com muito, muito bons olhos Um novo desafio na carreira Esse desafio custa um milhão por mês para o Corinthians Mas, mas, além de não descartar a situação com o Galo Principalmente se descarta a situação com o Corinthians Tá ok? Teria uma saia justa aí, né? Porque o contrato acaba em junho Se acaso ele realmente vir conversar Conversa, né? Fluir E vamos ver que ele venha para o Corinthians Como que fica o Galo? Faltando dois meses para acabar o contrato Será que o Atlético liberaria? Ou faria jogo duro? Segura até o final? Então, são situações Que ainda é muito, muito, muito crua Muito escura Não dá para a gente falar O que dá para dizer É que a história Corinthians Chegou e chegou forte lá em Minas Gerais E olha E esse meu amigo me falou que o chileno balançou Deu aquela balança, caixão Balança você É, brinca, brincadeira de criança Balança, caixão Balança você Não, tá, parabó Dei, vai se esmander Então É, negócio deixou O Argas meio É Entende gaiato no navio Sabe, o balão O navio balançou É As conversas Por enquanto são sondagens São É Especulação, não Olha, eu estou só Chegando Estou tirando uma informação E aí Como é que está a coisa por aí Está assim Mas Sabe-se que é na casa de um milhão de reais Os salários que ele quer Ganha um pouco menos o Atlético Ele serve no caso de 850, 900 mil E para ele renovar com o Atlético Ele vai querer um aumento também E para ir para outro clube A ideia dele é um milhão de reais mensais Tá ok Por enquanto Por enquanto Só está naquela consulta Tá Mas Essa consulta Ela deu uma esticadinha De ontem para hoje Ela deu uma Né O cara ficou meio que E aí Mas agora eu pergunto Para você, corinthiano Eduardo Vargas 32 anos Atacante Chileno Né Já teve A segunda passagem dele aqui pelo Brasil Você, corinthiano Gostaria de ver Vargas o Corinthians? Você acha que vale a pena O Duílio ir lá e fazer mais um esforço E trazer o Vargas para o Timão? Ou você acha que não, não 32 anos Já tem muita gente aqui assim Vamos buscar uns caras mais novos aí Vamos tentar trazer uma revelação O que você acha? Não, não, não O cara é bom O cara é monstro Vamos trazer o cara mesmo É mais um para chegar nesse ataque Qual é a opinião de vocês? Vargas Vale a pena investir? Você contrataria Eduardo Vargas? Eu acho um baita atacante Eu acho que o Vargas Sinceramente Faria história no Corinthians, hein Faria, teria Eu acredito que ele teria uma baita Uma grande passagem pelo Corinthians Tem boa explosão física ainda Pô, estão falando em Cavani com 35, pô Né? O pessoal sou eu com o Ginac com 36 Então Não vai gastar menino ainda, 32 Né? Tem que se ver condição física do jogador Condições contratuais Como que ele sairia do Atlético Tem tudo isso Por enquanto é só uma consulta Mas vamos monitorar de perto Essa consulta Porque Onde há fumaça Há fogo Mas a pergunta é Você, corintiano Contrataria Eduardo Vargas Para o Timão? Responde aqui no comentário Que macho Sim, não Olha, eu contrataria Por esse e esse motivo Não, não contrato Por esse e esse motivo Cara, um milhão Você é louco Não traga O Vargas não vale um milhão Que nada Vale sim Bora trazer o cara Qual a sua opinião? Beleza? Três horas Quinze horas Nós voltamos aqui Para uma live Eu vou ler muito Essas respostas E eu quero muito Saber a opinião de vocês Se vale ou não a pena Investir em Eduardo Vargas Tá ok? Tamo junto Volto daqui a pouco E vai Corinthians Valeu!